Salve Zambi Salve Zambi Salve Zambi Um guerreiro da paz Caboto do mato Defende a Samadaru Anda, canta Mestre que vai Ao palmar e julgar Caboto um torneiro Com seu bambuleio Que lombo a virar Rei Ario Rei Ario Salve o rei Zambi e Camara Salve a luz Lua cheia Dessa luta se faz um herói E o destino é címico e o remói Seu paiva que depende o conga Candeia 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 Candei a Candei a Candei a